Não vou mentir pra vocês não, tá? Esse vídeo que tá rolando agora era pra ser o de 6 da manhã. Aí o Coelho resolve falar aquela merda inacreditável, a gente tem que mudar todo o nosso planejamento pro dia, né? Quando acabou o jogo lá contra o Cruzeiro, escrevi os temas que eu vinha gravar e tava lá. O primeiro, o que o Atlético busca nesse mercado da bola, né? O que a gente pode esperar de movimentação do Atlético, mas eu precisei fazer um desabafo primeiro, peço até desculpas. Mas vamos falar do que interessa, vamos falar de mercado da bola, porque a gente sabe que o Atlético vai precisar ir no mercado da bola de maneira intensa. O Atlético não pode passar pelo mercado da bola, sabe? Quando você passa numa loja, dá uma olhadinha, volta daqui a pouco, o Atlético não tem essa permissão. O Atlético, quando ele for pro mercado da bola, quando ele realmente entrar no mercado da bola, e acredito que a partir da próxima semana isso já vai estar acontecendo de maneira mais clara, Eu tenho certeza que o Atlético, ele precisa ir pra comprar. O Atlético não pode dar uma olhadinha. O Atlético precisa ir pra reforçar seu elenco de duas formas. A questão qualitativa. O Atlético precisa trazer qualidade. O Atlético precisa trazer jogadores pra potencializar posições. E o Atlético, ele precisa trazer quantidade. Chega de sofrer com o elenco curto. Em 2021, a gente sofreu com o elenco curto. Em 2022, a gente conseguiu fazer um elenco mais encorpado. Em 2023, a gente volta a sofrer com o elenco curto. E é aí que eu falo. A questão de repetir os mesmos erros. A questão de repetir os problemas que já foram sérios e graves pro Atlético. Essa questão de elenco curto não pode ser mais aceitada. Você ter um elenco com jogadores no nível competitivo, pelo menos em dois por posição, é o mínimo. E o Atlético não tá fazendo o mínimo. O elenco do Atlético, ele é curto pra cacete. Mas, sabe, precisa de 12 reforços. 10 reforços. Então, assim, acho que essas são as duas intenções pro Atlético no mercado. Eu tentei botar algumas fotos na thumb que simbolizassem alguns mercados que eu acredito e que eu tenho alguma informação que o Atlético, ele vai atrás. E primeiro eu botei a foto do Benjamin Rolheiser pra simbolizar o mercado argentino barra sul-americano. Que é um mercado que a gente já tem noção que o Atlético, ele vai olhar com uma capacidade de investimento maior. Não é que o Atlético, ele goste de jogadores argentinos ou goste de jogadores uruguaios. A nacionalidade, no caso, nem importa muito. A questão é quanto vale o dinheiro do Atlético no Uruguai? Quanto vale o dinheiro do Atlético na Argentina? E com certeza, nesses países, o dinheiro do Atlético vale menos... Não, vale mais do que no Brasil. No Brasil, o dinheiro que o Atlético, ele pode investir em jogadores, permite que o Atlético contrate os jogadores inferiores, tecnicamente. Jogadores de menos protagonismo. Então, acho que isso que a gente tem que ter na cabeça. Uruguai, Argentina, mesmo com números limitados de jogadores que a gente pode ter no elenco, eu acho que são caminhos para o Atlético encontrar soluções. Ah, Thiago, significa que o Atlético está interessado no Rolheiser? Não. Não. Mas o Atlético está interessado, sim, em destaques do Campeonato Argentino. O Atlético observa destaques do Campeonato Argentino. O Atlético observa destaques do Campeonato Uruguaio. O Atlético observa destaques do futebol chileno. Tanto que saiu o nome do Aravena. Observa destaques do futebol paraguaio. Então, assim, o Atlético, ele tem um setor de mercado que tenta mapear o máximo de possibilidades dos mais diversos países, porque sabe que o Atlético, ele, no futebol brasileiro, ele tem menos poder de barganha. O Rolheiser, acho que seria um sonho. Acho que a gente tem outros nomes que são mais chamativos, que impressionam mais, que podem chegar num momento muito bom. Por exemplo, o Gondol, um dos grandes destaques do futebol argentino pelo Argentino Júnior. E você tem outros, em outros clubes, sabe? Então, assim, são nomes que eu acho que vão manter, pelo menos, a esperança do Atlético ali. Vão manter, pelo menos, a porta do Atlético aberta. Aí você vai pra foto que eu botei do Ranieri, do Cuiabá. A foto do Ranieri, do Cuiabá, faz a gente olhar e acreditar que a gente precisa investir em jogadores mais prontos no futebol brasileiro, jogadores mais físicos, jogadores mais preparados pro confronto, pra competir. É uma intenção do Atlético também. Buscar jogadores, assim, pra dar uma encorpada nesse grupo. O elenco do Atlético, primeiro, é muito jovem, e o elenco do Atlético é pouco físico. O Ranieri é um sonho particular meu. Eu acho que o Ranieri é o camisa 5 que a gente busca. Mas, assim, esperem que o Atlético vá atrás de jogadores desvalorizados, e não refugios, mas jogadores úteis, desvalorizados nos principais clubes do país. E ele vai tentar, sim, o destaque de um Cuiabá, quem sabe um destaque de outro clube que pode ser ali uma possibilidade na Série A, Série B do futebol brasileiro, sabe? Quem sabe algum rebaixado não abre um leque de opção pro Atlético? Um Vasco rebaixado? Tem um bom elenco? Um Santos rebaixado? Talvez. A gente lembra, por exemplo, que a gente já foi atrás do Steven Mendoza, não rendeu tanto no Santos, mas quantos jogadores a gente já não viu que não renderam em clubes de São Paulo e renderam no Atlético? Só tô dando exemplo. Não tô dizendo que o Atlético vai atrás do Steven Mendoza. Na próxima semana, acho que eu vou poder trazer nomes mais factíveis pra vocês. Mas a intenção é essa. Trazer mais físico e jogadores mais prontos. Jogadores acostumados a jogos de Série A, jogadores acostumados a estádio cheio, jogadores acostumados a enfrentar times grandes. O Zapeli não tá acostumado a enfrentar um Flamengo. Não tá. O Canobio, ele tá se acostumando agora a enfrentar um Corinthians, enfrentar um Palmeiras, um nível de competitividade alto. Um esquível não tava acostumado a enfrentar um Atlético Mineiro. Então esses caras, eles vão precisando de tempo de adaptação e tempo de maturação. A gente quer jogador que chegue, que esteja acostumado. De alguma forma, acho que dois exemplos são Pablo e Vitor Bueno. Dois craques, não. Mas dois jogadores que chegam prontos, sólidos, pra encarar o adversário que for. Como, por exemplo, o Pablo entrou numa semifranal de Libertadores, falar no Palmeiras e fez um gol, porque tem casca, tem bagagem. Então, assim, foi o que eu falei pra vocês. Eu acho que se o mercado do Atlético se sacramentar com os caminhos que ele tá indo, eu acho que pode ser um bom mercado. Se eu fosse o Atlético, o que eu faria? Exatamente isso. Buscaria talento no futebol sul-americano, buscaria jogadores de mais destaque no futebol sul-americano, e a gente precisa... Lembra que eu falei da questão qualitativa? O Rollerzer seria um sonho. O Gondol seria um cara muito bom. Porra, o Togne do Defensa e Justiça seria excelente. E o Aravena, porra, o Aravena seria o ponto que a gente sonha. O cara que entrega gol, o cara que tem um control muito forte. Aí a gente vai pro futebol brasileiro. Aí a gente pode pensar num... Como eu falei, num Ranieri. A gente pode pensar em algum jogador do Fortaleza, quem sabe. Sempre falei pra vocês que eu gosto muito do Zé Welleson. Acho que a gente pode pensar num jogador que tá embaixo em algum clube, um Ademir da vida. Pô, o Ademir foi bem no galo, cara. Ele te entrega pressão, te entrega capacidade de estar competindo sempre. Pô, vou dar um exemplo pra vocês, cara. O próprio Fluminense. O Fluminense pegou o quê no embaixo no Atlético Mineiro? Olha o que aconteceu. Tá ligado? Foi um dos destaques da conquista da Libertadores. Pegou o Diogo Barbosa embaixo no Grêmio. Pegou o Thiago Santos embaixo no Grêmio. Jogadores prontos. Jogadores que eram, às vezes, até alvo da torcida. Então, o Atlético, ele deve ir atrás desse mercado. Óbvio que vai entender preço. Óbvio que vai entender questão salarial. Óbvio que vai entender uma série de fatores. Mas eu posso dizer que, atrás desses dois mercados, o Atlético com certeza vai. Boto minha mão no fundo. Tá bom, rapaziada? Tô ansioso pra anunciar nome. Tô ansioso pra anunciar que o Atlético tá próximo de um jogador tal. Mas o que eu posso trazer pra vocês hoje é isso, nesse momento. Tamo junto a nós. Tchau.